A Comebol divulgou nesta terça-feira detalhes sobre a abertura do processo devendo a dos ingressos para as finais da Libertadores e da Sul-Americana 2021. Os torcedores interessados em adicôr-lhe-entradas para os Jogos Flamengo vs Palmeiras e Atlético vs Bragantino deverão realizar um pré-cadastro a partir de quarta. A chamada fase de registro será iniciada nesta quarta e vai até domingo, dia 24. Na segunda-feira, 25, começa a venda dos ingressos para a decisão da Sul-Americana. E na terça, 26, os da Libertadores. Os dois jogos serão realizados no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. A princípio, serão disponibilizados apenas 20 mil ingressos para cada partida, quantidade máxima permitida pelas autoridades uruguaias até o momento. Os bilhetes da Sul-Americana custarão a partir de 100 dólares, enquanto os da Libertadores, a partir de 200 dólares. O local da arquibancada, onde ficarão situadas as torcidas, também já está definido. Os torcedores de Flamengo e Bragantino assistirão a final no setor denominado como Colúmbias, onde historicamente fica a torcida do Nacional, e os do Palmeiras e Atlético estarão na Misterdã, que é a tribuna da torcida do Penharol. Atlético e Bragantino fazem a final da Sul-Americana no sábado, dia 20 de novembro. No sábado da semana seguinte, dia 27, é a vez de Palmeiras e Flamengo disputarem a final da Libertadores. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa o futebol com inteligência. Colure oori do Acadêmico. Falcão. Transcrição e Legendas Pedro Negri